Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete, meu nome é Luiz Agner Claro, se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se você não for inscrito ainda no canal CPU não é gabinete. Ajuda muito e de verdade, se você tiver alguma sugestão de vídeo me envie no meu Instagram, Luiz Agner Claro, tá aparecendo aí na tela, me siga lá, ajuda muito também para ter um feedback de vocês, como é que tá os vídeos do canal e etc. Hoje vamos falar sobre coisas que você faz errado em seu PC e provavelmente você nem sabe, essa vai ser provavelmente a parte 1, teremos outros vídeos da temática se vocês quiserem, só deixa o like, deixa o like aqui embaixo desse vídeo para a gente saber, para continuar a fazer vídeos como esse. Bom, a primeira coisa que vamos falar aqui é sobre dois antivírus, tem gente que coloca, tem pessoas né, seres iluminados que acham que se colocar dois antivírus a proteção melhora, não pessoal, dois antivírus não funcionam juntos, um fica acusando o outro de vírus e os dois não conseguem trabalhar no modo ali que a gente tem por exemplo do Windows, porque somente um tem a prioridade de verificar os arquivos e tomar uma ação referente a eles, então se por exemplo você tem um Avast instalado, você não pode instalar um Kaspersky, ou por exemplo, o Windows Defender pode, porque você consegue desativar ele, enfim, mas dois antivírus que não são nativos da ferramenta né, não são nativos do sistema operacional, não podem ser instalados juntos. Esse é um erro muito recorrente, eu já vi muitas pessoas comentando, colocando um monte de tranqueira lá, é ByteFence com Avast, com Baidu, com AVG, é uma bagunça, lembrando que somente um software de antivírus é que tem que ter em seu computador, no caso o certo seria não ter nenhum, porque você é o seu melhor antivírus, mas tem gente que não confia nem em si mesmo, então tem que instalar antivírus mesmo. Temos também na nossa lista, pessoas que confundem o que é Antimauer, tem muita gente aqui nos comentários dos vídeos, fala, ai mas você não falou do Marbytes, você não falou do Marbytes, você não, pessoal, Marbytes não é um antivírus, é o Antimauer, tem diferença, tá bom? Então muitas pessoas confundem e até mesmo me xingam quando faço um vídeo de lista de antivírus, falo sobre antivírus no comento do Antimauer, enfim, o Marbytes no caso, ele não é um antivírus, tá bom? Ele tem um banco de dados ali sobre as infecções, só que ele trabalha em outro tipo de camada, ele faz outras verificações que o antivírus realmente não está ali preparado para aquilo. Você pode ter um Antimauer e um Antimauer juntos na mesma máquina, tem gente que faz isso e eu não vejo muita graça de realmente fazer, você não está protegendo muita coisa ali. O antivírus mesmo se soluciona, o Antimauer e etc, as duas coisas ali trabalham em conjunto, mas eles não são iguais, isso que você tem que colocar em mente. Outra coisa também que me irrita muito é pessoas que acham que todo PC é igual, você tem lá as configurações do seu computador e acham que todas as gerações de processadores são iguais, todos os computadores são iguais. se você tem um disco e um HD, nossa, vou colocar um HD, esse aqui não sabe quanto RPM que tem naquele HD, o tempo de leitura, o tempo de gravação daquele HD, não sabe nada daquilo. Então, acha que todo computador é igual. Uma coisa que muitos de vocês tem que colocar na cabeça é o seguinte, pessoal, obviamente, computadores mais antigos, na maioria das vezes, são piores dos computadores atuais, tirando os positivos, que cada vez vai piorando, mas todos os computadores têm as suas configurações. Então, não coloquem, por exemplo, ah, o meu PC tem 1 GB de RAM, 512 MB de RAM, tem um disco lá de 80 GB, tem um processador Atom, Intel Celeron, aquelas coisas, né, que, meu Deus do céu, você não, por exemplo, se você colocar um Windows 10, vai dar gargalo, vai dar problema, você não vai conseguir rodar o sistema do jeito que deveria ser rodado. Então, fiquem atentos nessas coisas também, não adianta sair atualizando, nossa, saiu nova versão do Windows, aquilo, vocês têm que ver o hardware. Não adianta também ficar baixando um monte de software, de limpeza, de cache, otimização, isso aqui, você tem que o hardware, que é o problema da situação. E outra coisa também é modo administrador para craques, aquele craque 100% confiável do Joãozinho Gameplays Tutoriais 12 aí do YouTube, lançado, atualizado em 2019, você vai lá, baixa ele e dá permissões na raiz do disco, onde está instalado o sistema operacional e todas as assinaturas que tem no mesmo, toda a criptografia que tem no mesmo, você dá modo administrador para ele lá. Óbvio que muitas pessoas já fizeram isso e óbvio que muitas pessoas ainda vão fazer isso, mas é um perigo tremendo. Primeiro porque você não sabe quem desenvolveu aquele software. Ah, mas tem gente que fala nos comentários dos vídeos, que tal, isso, aquilo, enfim, isso não justifica nada. Você não sabe quem fez aquele software, você não sabe como foi programado aquele software e você não sabe quais as reais intenções da pessoa que programou esse software. Então você tem que ficar bem atento sobre essas situações, porque não é uma coisa, digamos, que dá para saber de uma hora para a outra, obviamente, etc, se alguém vai atacar você. Você pode ter um craque, por exemplo, no seu computador agora e não agir hoje, agir amanhã, fazer alguma bagunça, etc, enfim, certo? Tomem cuidado também sobre essa situação. Pessoal, o vídeo de hoje está ficando por aqui, se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreveu no canal se você não for inscrito. Um forte abraço, estamos juntos e é nóis!